Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu postei essa foto aqui lá no meu Instagram e algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo mostrando como fazer esse efeito neve e esse efeito algodão aqui nos livros de colorir. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço, tá? Não é nada profissional, porque de profissional em colorir eu não tenho nada, né? É amador mesmo. Então, assim, é a maneira que eu faço. Por favor, não riam de mim, porque eu não sei se tem nada a ver com o mesmo, mas a gente se vira como pode, né? Então, tá. Eu fiz aqui no papelzinho normal o vestidinho da menina. Eu usei aqui o lápis vermelho da Léo e Léo. É daquela linha ouro, né? Da Léo e Léo. E o lápis preto, né? Que eu fiz o contorno com o lápis preto, fazendo a sombra e colori ele de vermelho chapadão mesmo, gente. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, o que eu usei para fazer esse efeito algodão? Eu usei essa caneta aqui, essa aqui é a Jelly Hole, da Sakura e... é da Sakura, é. Ela é branca, tá vendo? E aí, a única coisa que eu fiz foi colorir um espaço que já estava em branco e passar uns risquinhos para fora, para dar a aparência de que o algodão tá... aqueles fiapinho de algodão, sabe? Então, eu fico colorindo aqui, ó. Colori tudo com a caneta branca. Tá vendo? Que quase não dá para ver, né? Só que o que vai fazer a diferença é esses risquinhos para fora. A caneta tá falhando, gente. Deixa eu dar mais um aqui que eu acho que ainda não tá dando para ver. A gente vai puxando assim, ó, uns risquinhos para fora. Tá vendo? Tá dando para entender? E aí, vai dando esse efeito de fiapinho de algodão. Nem sei como é que chama. Mas depois que fica pronto, aí dá um efeito legal. Eu vou terminar de fazer aqui e vou mostrar mais de pertinho para vocês. Então, vou fazer uns meio círculos para fora do desenho. E aí, fica assim, ó. Opa! Viu? Fica um efeito de algodão mesmo. Simples assim. E agora, como eu fiz o efeito neve, né? Eu peguei o lápis cinza também da Léo e Léo e fiz contornos, riscos, né? Como se fosse montanhas. Eu fiz os risquinhos assim. Eu não faço forte, né? Faço mais fraquinho, com o lápis deitadinho assim. Porque aí, fica como se fosse a sombra da neve, né? Na montanha. Ou aqueles montezinhos de neve que vão se formando. E aí, eu faço umas sombrinhas assim no meio do monte, tá vendo? Nem sei se vai dar para ver, porque está tão clarinho. Vou fazer mais forte para vocês entenderem. E aí, eu pego a tinta branca. Eu vou usar essa aqui, que é a PVA, da Acrilex. Mas, eu creio que qualquer tinta branca dê certo, né? Com tinta guaxa, acho que também dá. E aí, eu pego com o pincel. Eu molho aqui a ponta do pincel. Mas, eu molho mesmo, olha. Deixo um tantinho... Opa! Deixo um tantinho bom no bico do pincel. E vou fazendo... Ui, perdão. Vou fazendo soquinhos assim, ó. Depositando a tinta sem espalhar. E sem tampar a parte cinza que eu risquei. Então, sempre que tiver a parte cinza, igual aqui. Que eu fiz um montezinho. Tá vendo? Eu vou depositando a tinta. Sem esconder o que eu risquei. E vou deixando. Tem lugar que vai pegar. Tem lugar que vai ficar sem. E não tem problema, não. Que é bom que ajuda a dar sombra. Gente, não repara minha voz, não. Que eu tô meio rouca. Esse tempo que faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Minha voz vai embora. E aí, vai ficando assim, olha. Eu deposito a tinta no pincel. E vou transferindo com, tipo, uns toquezinhos, né? Na folha. E aí, na hora que vai secando. A medida que vai secando, vai dando um efeito legal. Sem tampar aquela parte que a gente riscou. Aí, eu vou fazendo aqui. Esse processo até cobrir toda a área que a gente quer tampar aqui com a neve, né? E vou depositando. Ai, gente. Espero que vocês não riam de mim. Dessa minha falta de técnica. Mas, no final, dá tudo certo. Fica lindo. Aí, eu fiz aqui, mais ou menos. Não vou terminar de preencher, não. Porque eu acho que já deu pra ter uma ideia, né? Vou só chegar perto do vestidinho aqui. Pra vocês verem o que é que eu vou arrumar aqui. Pra não confundir. O algodão do vestidinho com a... Com a neve, né? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Na verdade, tem que esperar secar, né? Só que eu não vou esperar secar. Já vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui foi onde eu passei a caneta branca, né? Então, a gente vai fazer uma sombra em volta da borda do vestido. Pra poder diferenciar. Então, eu vou fazer aqui em cima. Porque aqui eu não passei a tinta. Não passei pertinho e também já deu tempo de secar. Então, a gente faz uma sombra. Assim. Que aí não confunde. Eu tô fazendo com o lápis cinza mesmo. Pra não ficar muito escura. Só pra delimitar aqui, ó. Olha só. Tá meio molhado, mas vai dar certo. E aí, depois que secar, a gente vem com a caneta branca fazendo isso aqui de novo. Por cima aqui do lápis cinza. E aqui, ó. A gente pode dar mais uma reforçada, ó. Se ficou muito clarinho. Se tiver sumido. Igual essa parte aqui, ó. Que quase não tá dando pra ver. A ponta do lápis molhou. Por isso que ficou escurinho assim. Aí, ó. Deu pra entender. E o fonezinho de ouvido aqui. Fonezinho não, né? Tampão de ouvido. Eu fiz da mesma maneira. Eu colori de branco, né? Com a caneta gel. E fui puxando os fiapinhos pra fora. Os risquinhos pra fora. Ah, pessoal. Eu também fiz. Depois que eu fiz o vestidinho aqui, né? Que eu terminei. Aí, eu fiz um colorido. Um risco. Com a caneta branca. Fui fazendo assim, ó. Pra ficar, tipo, as dobrinhas, sabe? Do vestido. Ó. Peraí. A caneta tá falhando. E aí, a gente vai fazendo os pontinhos brancos de neve, né? Como se a neve estivesse caindo mesmo no vestido. Aí, eu fiz umas mais, assim. Maiores. Aí, ó. Aí, fica assim. E a gente pode também fazer uma sombrinha, bem de leve, nessa parte branca aqui que a gente coloriu de caneta branca. A gente faz uns coloridinhos de cinza, assim, mas bem clarinho. Só pra dar uma sombra, um efeito de sombra mesmo, aleatório. Viu? Porque aí, parece que tem uma parte mais altinha, mais cheinha. Aí, a gente faz umas sombrinhas que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, porque tá bem clarinho, mas aqui tem uma sombra. Aqui no cantinho também tem. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é a melhor forma de fazer, mas eu achei que é uma forma bem fácil e bem simples. E aí, à medida que ele vai secando, esses pontinhos aqui, ó, que ficaram pra fora, vai diminuindo, né? Vai igualando e vai ficar desse jeito aqui que ficou o meu, ó. Eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Aí, dá esse efeito de neve. E eu deixo também, ó. Tá vendo aqui que tem um monte de coisinha branca em cima da bota? Às vezes, eu deixo o pincel encostar pra poder parecer que é neve mesmo, ó. Que a neve tá... Que tá surgindo de neve, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e puder me ajudar a divulgar esse vídeo, né? Compartilhar nos nossos grupos de colorir. Deixa um joinha aí pra me ajudar na divulgação do canal. E se tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.